A MORTUFAL 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 É? Curtiram? É? É... A personificação... Não! É Impersonation de John Cena É? Aposto que não conseguiram ver... HA! Bumblebee! Finalmente! um filme de Transformers que é de jeito what the fuck na realidade este filme eu não fui vê-lo ao cinema, só já vi em casa e digo-vos, tenho mesmo muita pena não ter ido ver ao cinema porque apesar de ser daqueles filmes que claramente ganha sendo mau ou bom ser visto no cinema por causa de um grande ecrã este filme estava awesome a história foi mantida de maneira muito simples e onde só havia explosões e cus e tudo que contaram Michael Bayismos ok agora temos explosões mas as explosões quando elas de facto existem they kind of make sense porque é realmente quando alguma coisa estourou e não é tipo o carro passou e aquela merda parece ser alguém parece o 25 de Abril não faz sentido posto isto Bumblebee é uma origin story eu não sei como na net vi-boy das cenas dizerem que podia ser um soft reboot ao universo não sei até que ponto é que as flores não estavam drogadas aconteceram isso porque em nada do filme nos diz que é um soft reboot é apenas um filme sobre a chegada de Bumblebee à terra and it's a meme é mesmo boy fixe mesmo os da Septicons que agora me soube o nome deles mas foi boy awesome deles são muito melhores vilões do que nos filmes anteriores e aqui não temos tipo aquele building up gigantesco depois de 10 minutos de luta não o filme está mesmo bem balançado a história é awesome o Bumblebee está awesome é mesmo é adorável e a maneira como eles conseguiram fazer a transformação dele entre Beatle e robô gigante está awesome é mesmo uma construção muito mais construída e muito mais perceptível do que simplesmente começam sempre a ser peças e vai na altura já arredou 3 vezes já sai outra peça já nem vejo com tanta coisa a acontecer aqui não as peças vão mexendo e nota-se claramente que isto é um olho isto é um bumper isto é aliás isto é o olho for all pode ser tipo uma something está muito bem conseguido está muito bem pensado e finalmente é um filme que é mais sobre o Transformers em si do que sobre a contraparte humana neste filme como é óbvio temos uma contraparte humana a miúda é absolutamente espetacular tem uma personalidade bem awesome tem uma bicicleta que ainda adorou que é uma bicicleta motorizada e pá não é uma gaja boa por assim dizer só porque tem um cuimã mas tipo Megan Fox não é uma miúda a miúda é gira calma-me mas é muito mais pela inteligência dela e pelos wits que outra coisa e a maneira como o filme se desenrola é é um plot simples é a chegada dos Transformers né ou neste caso do Bumblebee e daqueles de Scepticods que é o tanto da desesperada né e as repercussões de um contacto inicial mas a maneira como isso está feito e como isso vai se desenrolando está mesmo 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 muito fixe e aí agradecer à escrita do filme foi muito bem conseguida foi feita de uma maneira muito mais inteligente que todos os outros antecessores isso está muito fixe posto isto guys o John Cena como vilão eu quando soube que o gajo ia ser ator no filme foi tipo hum 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 é isso fucking good é tipo what the fuck o gajo foi feliz foi convincente foi bom é tipo oh este gajo sabe ser ator posto isto tudo guys o Bumblebee foi uma surpresa bastante agradável mesmo hum e tenho pena de não ter ido ao cinema exatamente porque deixei levar pelos maus filmes de Transformers que nós tínhamos tido antes hum agora já é a etapa mais para dizer vão ver ao cinema hum mas vejam este filme é by far está no top 3 dos Transformers eu digo o primeiro e o segundo e o Bumblebee guys vejam não é mesmo muito fixe é um bom time hum a verem o filme vão-se divertir pá não é um filme que vai cobrar vai tipo não vai é um filme bastante comedido até porque também não tinha muito para onde esticar dado em conta de onde já vinha mas vejam vão-se divertir e é mesmo mesmo um bom filme para se ver pois tu e já sabem guys se curtiram o vídeo like-se no curtir dislike-se se curtiram o vídeo like-se já se inscrevam o canal vejam mais vídeos para serem amigos eu sou o Frutas eu não malte